Bom, galera, estamos aqui hoje trazendo pra vocês Putschuk, que se a gente assimilar tudo que tá acontecendo, rolê, todo... É meio óbvio. E o nome doce é oficial, a gente já imagina o quê? Pra não colocar Putschuk, ela nunca colocou Putschuk, até porque parece bastante um com o outro, né? E pra evitar aí, como ela diz, um processinho, né? Mas enfim, bora lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, lembrando que o vídeo original do TK está aí na descrição. Bora! Putschuk, ficou sabendo que você tá estouradão na internet, mano? É, só mais um noticiário, hein? Não, 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 tão falando que você tava aí no Discord, expondo os cara aí, mano. Discord? Eu nem uso essa parada. Olha aqui. É o quê? Eu sou boneca, assassino o meu marido, não vivo no canal e nem fico na net. Única vez que vou pro YouTube é quando matar alguém e parou na manchete. Lâmina na mão é muito afiada, especialista na arte do corte. Eu tô achando que é papo furado, eu vi você dançando no Tik Tok. Que dançando no Tik Tok? Quem é que tá espalhando essas fitas? Única coisa que eu vou dançar é minha vaca rasgando suas trevas. Esse papai aí começou a me irritar. Desliga direto, fala quem é que eu vou cascar. É, Tik Tok. Falaram que você fez um vídeo e lutinou esse esmalho, Tik Tok. Que manipulou todo mundo e agora tá sendo cobrado, Tik Tok. Que apagou o vídeo, editou e depois postou o mesmo vídeo, Tik Tok. E explica essa história, Tik Tok. Eu não preciso rindo de ninguém. Nova cadáver, pronta pra casar. Não fico entrando em call no Discord. Vou visualmente pra esfaquear. Tua cara, a pele é toda rascada. Ando trajado e vermelho e azul. E se a parada fica muito feia. Usa magia do puro voodoo. Puro voodoo. Só posso o lado mau. Quando eu pego a minha faca, com ela eu faço frau. A internet tá maluca, gritando o nome do Tik Tok. Voodoo, chug. Voodoo, chug. É que me sentiu. Verdadeiro chug. Só posso o lado mau. Quando eu pego a minha faca, com ela eu faço frau. Com ela eu faço frau. A internet tá maluca, gritando o nome do Tik Tok. A internet tá maluco. E digo mais, se você não parar com esse papo, eu vou te deixar mu. Mas o que fazer se você tá famoso e todo mundo agora só fala de tu? Você é assassino, eu tô ligado. Mas agora eu já tô duvidando. Com base em que você tá me acusando? Com base no vídeo aqui desse mundo. Esse movimento é sua facada, nem pode se mover. Ó, roda. Ah, caraca. Tô se passando pelo Tik Tok aí. Quando eu pego a minha faca, com ela eu faço frau. A internet tá maluca, gritando o nome do Tik Tok. Putz, putz, chug. Putz, putz, chug. Não, verdadeiro chug. Só posso o lado mau. Quando eu pego a minha faca, com ela eu faço frau. A internet tá maluca, gritando o nome do Tik Tok. Putz, putz, chug. Putz, putz, chug. Putz, chug, foi mal, mano. Eu tava confundindo você. Acabou de sair outro vídeo aqui, ó. Putz, putz, maluca 2. Achei que tava falando de você, mano. Mas não é de você, não. Acabei confundindo. Foi mal. Eu avisei que eu não uso internet. Que era algum impostor, seu maldito. Foi mal mesmo, mano. Putz. Putz. Ô, mó brisa essa voz aí. É maluco ou maluca? Ele interpretando o filho do Tik Tok, mas essa voz ficou muito cômica, velho. Ah, ficou muito da hora. E tipo assim, essa conversa que foi rolando, o moleque falando e o Tik Tok respondendo, ficou muito legal esse estilo que o TK fez na música. Se eu não me engano, esse moleque aí é o filho do Tik Tok, né não? É o filho do Tik Tok, sim. Inclusive, tem até filme, né? O filho do Tik Tok. Tem. Tem até série, não? É a noiva do Tik Tok. Poxa, eu só conheço o Tik Tok, não sabia nem que tinha a noiva do Tik Tok. Aquela que tava do lado dele. Mano, sobre esse som aqui, velho, muito foda, gostei demais. Putz, putz. Entendi a proposta do TK. Não vou nem falar, né? Não entendi, não precisa nem comentar. É, não precisa nem falar. A gente entendeu, a gente entendeu. Só um putz já tá ótimo, já. E ó, vamos ver aqui, ó, a ficha técnica. Praticamente tudo foi o TK, né? As vozes, a Mixing Master, porque ele fala que gosta mais de fazer a mix dele, porque ele... Ele entende mais a voz dele do que outras pessoas. E submental, Premise on the Beat. Edição X-Ray Studio e Thumb zerado. Top, mano. Caraca, muito bom. A produção aí de geral. Gostei da edição, mano. Tipo assim, basada em filme, né? E X-Ray mandou muito. Exato. Mano, eu rachei quando eu vi o Chuck dançando no Tik Tok, velho. Ai, cara, na moral, os caras alopram, mano. Enfim, é isso. Gostei bastante, já falei isso várias vezes, porque realmente gostei desse som aqui. Inclusive, o Putz Smash vou deixar aqui nos cards, pra quem não viu, que eu acho muito difícil. Ah, o Putz Smash tá melhor. Pra mim, tá perfeito. Mas esse daqui também se encaixa, porque é uma música que dá pra aprender, dá pra... E a vibe é outra. E a vibe é outra, exato. Isso, é mais longo. É, é Putz, Putz, Chuck. Fica na cabeça, mano. Fica na cabeça. Putz, Putz, Putz Smash. Fica mais. Putz, Putz, Putz Smash. É, fica mais, fica mais. Enfim, galera, se você curtiu esse vídeo... Deixa o like. Se inscreva no canal. Exato, tá aqui na descrição. E é nóis. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. Putz, Putz, Chuck. Tchau. 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 Tchau.